Gente, menino é mãe, onde tá? Fia aqui no meio da rua, menino, mexendo no... Mulher, soltou os cabelos, foi... Morta! Eu tô jogada, menina! E também, filha, não soltou o cabelo do céu, não soltou agora, olha só! Como é, menina? Comprou três blusas. Três blusas? Morta! Comprou o que mais? É, porque essa blusquinha tem no supermercado fazer compra, né? Então, pronto. Compra de roupa, né? Ela tá loira, menina. Comprou carne, o que mais? Morta! Agora a senhora tá um girassol, né? A senhora de amarelo. Como um girassol amarelo. Comprou o que, menina? Três sabão líquido. Três sabão líquido, o que mais? Calabresa, amo. Calabresa é vida. Senhora... A senhora é fina. Faltou a José Grossa. Vamos dar uma dentada. Eu perguntei se queria um mundinho de nada. É só uma mundidinha que eu quero, menina. Bidaca, gente. Gente, cheguei em casa agora. Não sei se vocês estão notando alguma coisa em mim e tal, diferente. Vocês estão notando alguma coisa e tal? Eu não vou falar nada nesse history agora. Notaram alguma coisa? Eu não sei. Alguma diferença? Enfim, eu não sei. Sei lá. Notaram nada, não? Entendeu? Ah, eu já furei antes, porque eu vou usar um negócio na orelha. Então, pronto. Então, já me preparei. Né, morente? O morente tá aqui que me dá uma caramba. Ele tá bem playboyzinho agora com suas orelhas furadas. Vamos dar o nome do seu filho, não fica aí. Não me demorei, acabou. Eu já disse que você esqueça que eu existo. Então tá. Ótimo. Adeus. Adeus mesmo. Se passando, hein, não. E, gente, já foram lá no vídeo, no feed, marcar as amigas. Então, vão lá. Marcar as amiguinhas pra juntar o trio, o quarteto e fazer uma escola de samba daquela. Hoje o povo me comparava na rua, me encontrava. Nem é o meu vídeo da escola de samba, vocês fecharam. Nem que escola de samba da peste foi aquela, nem não existiu. Nem seu corpo tava maravilhoso. Nem você tava muito gostosa naquele clipe. Nem suas coxas tavam maravilhosas. Ô, foi esse. Nem sua bunda tava empinadíssima, muito empinada. Sua pele bronzeada, sua barriga maravilhosa. Maravilhosa. E eu me achando. Ô, o povo tava me ilusionando a rua hoje demais. Se eu não, pergunte a manhã. Não vi isso. Você não tava comigo? Ó, gente, ainda tá aqui um pouco vermelho. Já passei o álcool agora. O povo tá adivinhando aqui, ó. Tá adivinhando, dizendo, brinco na orelha. Brinco na orelha. Mostra, vocês são calma. Tô olhando o que minei? Tô olhando... O zoom? O zoom aqui. Tá vendo aí, gente? O Moreno baixou o aplicativo que eu indiquei naquele dia. Fecha as pernas, Moreno, pra não guardar os cunhão. Só tem as coisas da promoção, né? Não é? Tá vendo aí, gente? Eu sempre indico da bomba pra vocês. Vocês aí, se faz doido, ó. Cadê, ó? Mostra aqui, ó, gente. O zoom. É esse aplicativo aqui, ó. Que você baixa as... Você entra nesse aplicativo, ó. E ele redireciona você a comprar as coisas com o preço mais incrível. Um exemplo. Se você quer comprar um celular, igual a Moreno tava olhando. Você bota aqui, ó. Celular. E vai aparecer a loja e o preço, que tá com o preço mais em conta, ó. Aparece o smartphone aqui, ó. Samsung. Aparece todas as lojas e o preço. Entendeu? Então é muito simples e prático, gente. E o melhor, que o aplicativo é totalmente gratuito. Igual você acabou de baixar aí e foi de graça. Exatamente. Não se cansa. Tá vendo aí? Então, gente, não perde tempo. Vou deixar o link aqui nesse aplicativo zoom. Ou seja, arrasta pra cima, baixa. É totalmente gratuito. E arrasa aí nas pesquisas do produto que você quer comprar. Tá bom? Pra não tá rodando de loja em loja igual a dois. Já não sou o quinto desse. Já ajuda demais. Eu só dou de cabafo. Tô mentindo? Diga, boca de se arrombar. Boca de se lenhar, meu amor. Toda no neon, gata. Como é mole na história. Até fralda aqui na promoção dele. No zoom? Aqui. Fralda. Fralda aqui. 40 reais de pacotão. Gente, até fralda. Você acha no zoom. Já tô procurando pro meu Google aqui. Você acha no zoom, não. Ele redireciona você com a loja que é com o preço mais barato. Até aí. Até fralda. Até fralda. Eu tô morta. Até fralda, gente. Até fralda. Tô me achando. Mãe, você tem que andar com o cabelo solto. Os boys de paquerar, gatinho. Os boys ficam apaixonados pela senhora. Senão os boys não valem querer, amor. Um beijo. Beijo, mulher. Ai. É feio de fumo, né? Fima de Deus. Meu abraço. Não dá na dentada, na bocada. Eita, faz questão. É só na dentada, não precisa fazer, não. Vixe, meu chato. Vai pegar o teu lá. Chupar é vida. Gelabinho. Tô muito maravilhosa hoje. Não sei o que aconteceu aqui. Eu já tô com mais beleza. Não sei se foi o brinco. Não sei se foi o cabelo. Eu não sei se tá me enganando. Não sei. Ô, meu amor. Ô, Thiago. Meu desmeiro é vadíssimo, gatinho. Pra me abalar, gata. Só uma Gisele 20 da vida, fofo. Um bote na sua mente. Você é mais babu. Ah, lembrei que eu tô com ela. Ei, mulher. A gente liguei a bomba aqui, porque o tanque secou. Lá de cima. Deixa eu ver. Não, mas não encheu, não. Vixe, menina. Eu vou ter que subir lá e se vai ver se... Se encheu, meu pai. Tem que dar mara da peste, viu, gente? Ai, socorro. Por que se eu caio daqui? Uai, balacatixa. Uai. Ai, Jesus. Sai daqui daí, puta. Ai, será que saiu? Vixe, menina. Peraí, gente. Eu tô aqui. Senão eu caio. Vocês que querem saber tudo que eu faço, né? Eu tô filmando tudo. Então, pronto. Tô mostrando aqui a vocês. Agora, peraí. Acho que ela encheu até lá em cima, quase. É porque eu não consigo subir mais. Eu queria subir aqui em cima, olha. Nesse negócio. Mas eu não tenho coragem, não. Por medo. Já sinto que foi, neném. Ai. Agora, será que encheu, gente? Porque eu li a bomba. Porque secou, né? Ai. Palhaçada, viu? Deixa eu descer. Nada, não. É só um instante pra dizer que eu tô me achando pelo belo. Gente, essa é a frase que eu li aqui agora. O Brasil é o quarto lugar mais quente do mundo. Perdendo apenas para o sol, o inferno e o fogo no rabo de muita gente. Morta. Vem aqui. Tava nas portas, foi? Hein? Já lhe disse que não quero você estar nas portas dos outros. Já sim, então. Hein? Tava fazendo o que lá? Tava fazendo o que lá? Hum? Minha, marinha. Gente do sol. Tô na barriga de China. Cresceu, menina. China, mulher. Tô por meio. A barriga cresceu. Fui. Tô morta, fé. Daqui um dia quebra esse pote. Daqui um dia a Raíssa tá chegando, gatinha. Pra tirar o seu dengo. Viu? É. Gente, aí, boa noite. Gente, eu vou dizer a vocês. Eu acho um bafo. Quem usa roupão assim. Ai, eu acho um rosto, gente. Eu acho... Ai, eu acho um bafo. Eu sempre quis ter um. Sempre. Ai, hoje eu fui na rua. Fui comprar um lençol pra minha cama, filha. Ai, chegou lá, filha. Ai, eu vi. Ai, eu falei assim. Moça, quanto é? Ai, ela deu pra falar. Não tava muito caro, mas eu não vou falar. Ai, eu disse. Vou levar. Eu quero... Ai, gente. Ai, eu acho um bafo assim. Roupão, sabe? Tinha branco, tinha azul, mas eu quis ter esse vermelho. Cô da paixão. Cô da mais sexy. Aí, você vai dormir com bola. Já tá preparada. Só de roupão. Só abrir. Trá! Ô! Enfim. Ai! Não goste de a puta. Nunca na galáxia. Jamais. É, gente. Vou dormir agora loura. Tô loura. E cuidando do meu cabelo. Morena iluminada. Não é loura, não. Morena iluminada. Tô chique. Tá? Tô chique. Aí, velho, tu não arrumou um boi novo esse cabinho, não é? Não sei não. Vou ver. Tá bom. Morena iluminada. Boa noite. Gostou do meu roupão, manhã? Gostou do meu roupão? Gostei. Tá, você fala, você fala, você fala, você fala que era feio. Minha senhora, foi uma mulher. Tá, eu disse que era horroroso, mulher. Gente, não poderei dormir, né? Sem antes lembrar vocês dos meus shows. Agora, já se aproxima, cada dia mais, meu Deus do céu. Se aproxima, 8, 9, 10. Dia 8, Alagoinha, Centro de Cultura de Alagoinhas. Dia 9, Centro de Cultura, Melio Mourinho, Feira de Santana. E dia 10, Teatro do Saber e Camassari. Em Camassari, será às 19 horas. Feira de Santana. E Alagoinha, será às 20 horas. É, ai, tô muito, ai, nervosa. Em, fala a mim, se eu vou estar em Alagoinha, dia... É, vou estar em Alagoinha de terça-feira agora. Terça-feira, eu vou lá fazer uma baixaria, boca de se arrombar, meu amor. Com paredão, gata. Daquelas ruas de Alagoinha, fazendo divulgação do show, né, gata? Porque senão eu não vendo ingresso. Enfim. Deixa aqui o link dos meus ingressos, né? Óbvio, lógico, que se eu não deixar, quem quer deixar, né? Aproveitar que eu tô aqui maravilhosa já de brinco, né? Eu vou deixar o de Alagoinha. Em Alagoinha, os ingressos estão vendendo na portaria do Centro de Cultura de Alagoinha e na farmácia Silvio Rocha. Vou deixar o link aqui, arrasta pra cima e já entra direitinho no site. Em Feira de Santana, os ingressos estão sendo vendidos na portaria do Centro de Cultura Amélia Morim e no shopping, no balcão do shopping vou levar. Vou deixar aqui o link também pra vocês arrastarem pra cima e já comprar online. Feira de Santana, dia 9. E em Camassari, dia 10, os ingressos estão sendo vendidos na portaria do teatro Cidade do Saber e também estão sendo vendidos no ponto dos ingressos em Camassari. Então arrasta aqui pra cima e já compra online quem foi de Camassari região. E quem não for de nenhuma dessas cidades, mas for de perto, entra no site, compra pra ir pras três e vai. Ou então não vai pra nenhum. Ai, gente, brincadeira, mas é pra ir, gente. Pelo amor de Deus, vão pro meu show, viu, pessoal? Meus seguidores vão prestigiar a gente e tal. Vem de perto. Vocês não vão se arrepender, vocês vão amar muito, eu tenho certeza. Tá? Mas enfim, deixei o link aqui e tal. Agora eu quero conversar com vocês, sério. Quero deixar uma palavra aqui antes de ir dormir. Gente, antes de ir dormir eu quero falar aqui com vocês rapidinho. Vai ser rápido. Vai ser uma coisa bem certa. Eu quero falar aqui com vocês sobre ingratidão. A pior coisa do mundo é a pessoa ser ingrata. Tô mentindo? Não tô. Não existe pior coisa do mundo do que isso. Ingratidão. É aquele ditado, né? Você dá a mão e recebe os pés. Ou você dá a mão e ela quer o braço todo. Né? Você dá uma moto e ela quer um carro. Você dá 50 e ela quer 100. Você dá... Uma havaiana e ela quer um sapato. Você dá o café da manhã e ela quer o café da manhã, o almoço e a janta. Você dá os blocos e ela quer a construção completa. Ela quer a casa pronta. Tô mentindo? Você dá um celular. Ela quer um notebook, sei lá. Ela nunca vai... A pessoa ingrata, ela nunca vai estar satisfeita com você. Nunca. Ela vai estar sempre insatisfeita. Nunca vai agradar. Porque... Ingratidão é um mal. Que só a vida pode ensinar. Aliás, não tem lição. Não tem aprendizado melhor do que a vida. A vida, ela ensina certinho. Já percebeu? A vida, ela é a melhor... Como é que diz? Não posso me fugir a palavra aqui. Ela é o melhor professor. A vida é a melhor professora. O seu melhor professor vai ser a vida. Porque... Gente, eu fico besta, viu? Aliás, eu já tomei tanto na cara, na verdade, e continuo tomando. Mas é assim mesmo. É da vida, né? A gente nunca vai prestar. É isso. Só foi isso que eu queria dizer com vocês aqui. Simples. Tá? Tô maravilhosa, filha. Mas eu tô melíssima. Ai, ai. Gente, como eu tô bonita hoje. Tá com me achar linda. Sim, gente. Vou assistir a novela. Que eu quero assistir o negócio que tá passando na Globo. É uma série. Que chama... Meu nome é Liberdade e eu tô amando demais. Tá? Fiquem com Deus. Amo vocês. Até amanhã. Amanhã eu vou pra rua. Vou fazer um bafo na academia. Vocês vão ficar passadas. Tá bom? Me acompanhem. Beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Tá? Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não esqueçam de agradecer a Deus antes de dormir. Tá bom? Agradeço por tudo. Por amanhecer hoje. Com vida, com saúde. Com comida na mesa pra comer. E com coragem pra enfrentar esse mundo. Tá bom? Um beijo. Tchau.